Da Atena e TV Bandeirantes terão que pagar 60 mil reais de indenização ao homem acusado de estupro em programa de TV. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Um operador de telemarketing moveu a ação de indenização por danos morais após ter imagem e nome expostos no programa Brasil Urgente em 2011. Ele foi acusado de estuprar uma menor de idade em reportagem exibida antes mesmo da instauração do inquérito policial. Até mesmo detalhes da placa do carro dele apareceram no programa. O operador de telemarketing foi absolvido na ação penal. A Bandeirantes e o apresentador foram condenados em primeira instância a pagar 200 mil reais por danos morais. O Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu o valor para 60 mil, mantendo no mérito a condenação por abuso no exercício da liberdade de imprensa. No recurso dirigido ao STJ, Da Atena e a emissora de TV alegavam que o valor da indenização era exagerado e alegaram a ausência de nexo de causalidade, uma vez que a fonte das informações narradas na reportagem seria a polícia e não teria sido emitido juízo de valor acerca da conduta do acusado. O ministro Luiz Felipe Salomão, em decisão monocrática, concluiu que o material jornalístico expôs o acusado de forma desnecessária e que não há nenhuma excepcionalidade que justifique a redução do valor definido para a indenização.